Um homem que confessou ter matado um pediatra é flagrado por câmeras de segurança de um poço. Ele estaria tentando vender o notebook da vítima. Que história é essa? É aquela história do médico pediatra que vinha de Toledo, em um arame ele acabou sendo interceptado ali pelo bandido. É morto, depois o bandido mata uma travesti, pega o carro, tenta vender o carro. E por R$ 80,00, foi R$ 80,00 que ele acabou vendendo o notebook, foi lá e colocou combustível também. É a história do Guilherme, o assassino que agora confessa, não matou só o médico e o travesti, matou mais gente. E não é de hoje que ele fazia isso, dá uma olhada. O registro foi feito em um posto de combustível de Mar e Luz. As imagens mostram Guilherme Alves com o carro do pediatra Renan Tortajada, hora depois de assassinar o médico. No vídeo é possível ver quando Guilherme chega no estabelecimento. Ele então passa um tempo no banco do passageiro. Em seguida, fecha o carro e vai em direção à conveniência, com o notebook em mãos. No interior da loja, é possível ver a tentativa de negociação. De acordo com a polícia, ele tenta usar o computador como pagamento do combustível, mas sem sucesso. O estabelecimento não aceitou, então ele retorna para o veículo. No depoimento à polícia, ele contou que abasteceu o carro com o dinheiro que pegou de Alexan Góes, a travesti morta na madrugada do mesmo dia. Guilherme foi preso no domingo, dia 18 de fevereiro. Ele foi abordado na Avenida Duque de Caxias, conduzindo o Honda Civic do médico. Minutos depois, confessou dois homicídios e indicou o local do corpo do pediatra. O corpo de Alexan, conhecida por Sabrina, havia sido encontrado durante a madrugada em Maria Helena. Guilherme foi preso em flagrante. O jovem que o acompanhava foi ouvido e liberado na delegacia. Na última sexta-feira, mais dois corpos foram encontrados. Dois homens que estavam desaparecidos. E, de acordo com a polícia, vítimas do mesmo assassino. Se deparar com as provas levantadas pela Polícia Civil aqui de Moarama, resolveu confessar e colaborar com a polícia, indicando os locais onde esses corpos estariam enterrados, onde ele havia desovado esses corpos. Guilherme é apontado como assassino de quatro pessoas. Do médico maringaense Renan Tortajada, de 35 anos, Alexan Góes, a Sabrina, Everton Josimar de Oliveira, de 36 anos, e Fernandes Nunes de Araújo, de 50 anos. O assassino, confesso, já teve prisão em flagrante convertida em preventiva no caso do médico, o qual o policial tem um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito, que deve se encerrar nesta semana. Para os outros casos, a polícia tem um prazo de 30 dias. Quatro homicídios, ele confessa. Que ele lembra. Tem um detalhe nessa história que ele fala que ele lembrou num depoimento que tinha matado mais duas pessoas. Olha que coisa maluca, gente. Inacreditável. Tô proibido de falar surreal. Difícil da gente compreender. E tudo no mesmo local. Normalmente cometidos os crimes no mesmo local. É bem coisa mesmo de assassino em sério, assim, uma coisa fora da normalidade, gente. Prestando depoimento, ele lembra que matou mais dois, fala pra polícia onde estão os corpos, e a polícia encontra. Olha a que ponto chegamos. E era um bandido que não devia estar solto, porque já tinha uma série de acusações contra ele. Enquanto você deixa espaço pro bandido agir, o que que ele faz? Pensa comigo. Se você tem um bandido que é extremamente perigoso, já é sabido que ele é perigoso. E você o deixa solto. Mesmo com um histórico grande, o que é que ele vai fazer? Ele vai cometer crimes de novo. Ainda mais um homem como esse, que tem a sanha, o desejo de matar. Ele vai continuar fazendo. Vai continuar realizando o crime. Foi o que aconteceu nessa história. Esse é o resumo dessa história. E aí